Gente, o dia das mães já tá bem aí, né? Depois de amanhã, muita gente ainda corre no comércio pra garantir, no mínimo, uma lembrancinha. Mas se você quiser surpreender a sua mãe com algo diferente, olha a dica que o SBT Brasília dá pra você agora. Cansou de olhar vitrine e procurar o presente ideal pra sua mãe? Então tente inovar, afinal ela merece ter pelo menos um dia de rainha. Uma bela opção é garantir um dia em um spa. Mãe gosta de flor e também gosta de spa, gosta de relaxar. Então vamos combinar as duas coisas e trazer uma experiência terapêutica, relaxante e encantadora, que surpreenda também. Pra mãe relaxar, vale o esforço. A sessão dura em torno de uma hora e meia e duas horas. Qual é a mulher que não gosta de um escaldapés? O banho então, bem acompanhado com uma bebida, uma delícia. Isso sem contar com a massagem e a esfoliação com o sal do Himalaia. Chique, né? Nesse spa, até a decoração foi pensada pro dia das mães. Com certeza ela vai acalmar e vai sair bem relaxada e muito mais zen. Qual foi a última vez que a sua mãe deu uma relaxada dessa? Que entrou numa banheira, que ganhou uma massagem. Você acha que ela não merece? Era bem ajustada. Qu Springsir Arms. Camus. Música.